O Corinthians finalmente tem uma semana inteirinha para treinar. Depois da folga na segunda-feira, os jogadores se reapresentaram hoje de manhã. Peça-chave como amuleto na conquista do título brasileiro e titular em 2016, Luque está feliz da vida com o contrato renovado por três anos. Por falar em felicidade, o Alain Mineiro marcou o seu primeiro gol pelo Corinthians. Um gol importante para mim, particularmente, porque o gol me dá uma confiança a mais para trabalhar. É claro que eu sei titular é o Guilherme. Pois é, titular e com moral, superando um período de adaptação. Guilherme está sendo aproveitado em novas funções. Por exemplo, sim, a marcação. Estou me empenhando no máximo para cada dia estar em um nível melhor e venho conseguindo. Claro que eu ainda tenho um bloqueio, porque eu sempre joguei mais para frente, sempre tive mais liberdade para atacar, para armar. Agora, eu não sou um marcador nato. E outra, eu não dou carrinho para fazer graça. Mas eu estou curtindo, eu estou feliz, estou redescobrindo algumas coisas que eu não imaginava que fosse capaz. E assim, quando eu conseguir encaixar essa hora da marcação com o ataque, aí eu vou ficar ainda mais satisfeito. Está chegando a hora da decisão. A primeira será nas quartas de final do Paulista contra o Red Bull Brasil. O time tem qualidade, tem um bom comando, tem bons jogadores, não se classificou à toa. Então, muita atenção, muito cuidado e empenho, porque qualquer cuidado pode ser pouco. Partida que será disputada em jogo único, mas que para o Corinthians significa uma grande vantagem, graças aos números na arena. Uma relação entre time, torcida e jogadores que para o Guilherme é até complicada de ser explicada. Não sei se tem uma explicação exata, não. Não sei te falar o porquê. O que faz a arena ser importante é o torcedor que vai. Isso é fato, né? E olha que a torcida do Corinthians está indo, viu, Chico? Você viu, o Campeonato Paulista nem tem esse apelo, mas a arena nova ainda é uma grande atração. Tem muita gente que vai pela primeira vez, vai para conhecer, vai pelo conforto de um estádio de primeiro mundo. E você vê a média do público do Corinthians é quase com 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Quer dizer que é um número muito bom para os padrões do futebol brasileiro. Nossa, para lá de bom. Se for pelos números de pessoas que vão ver os jogos do Corinthians, é a maior torcida do Brasil. Agora, sinceramente, você vê o discurso do Guilherme. Me lembro muito o Jadson. O Jadson, quando chegou no Corinthians, também era um jogador limitado. Não sabia marcar, não sabia armar, não corria pela direita, não corria pela esquerda. E veja como o Tite acabou fazendo a cabeça do Jadson. E o Jadson foi para o futebol da China. Fez a cabeça do Renato Augusto. Tirou da cabeça do Renato Augusto que ele sofria de problema crônico no joelho. Meu filho, você não tem nada no jogo, está tudo certo. Vai e joga futebol. O cara é titular da Seleção Brasileira. Agora, com a volta do Elias, eu não sei se ele vai para o banco. Talvez vá. Mas, enfim, sei lá. É o titular da Seleção Brasileira. E agora está fazendo o mesmo com o Guilherme. Está ensinando o Guilherme que não sabia marcar, marcar. E o Guilherme está curtindo. Porque a marcação do Tite, na verdade, não é dar carrinho, como ele disse aí. A marcação do Tite é ocupar espaço. E essa marcação de ocupar espaço é super legal. Quando bem feita, como fazem os times europeus. Então, é um astral diferente. O Corinthians, realmente, por esse aspecto, já é campeão. De astral total, já é campeão.